Oi gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, hoje eu tô aqui porque eu trouxe os recebidos da Jade. Na verdade, tem alguns recebidos que faz tempo que eu já recebi, mas hoje eu quero mostrar um pouquinho deles porque eu não tive tempo de mostrar pra vocês. E eu já mostrei alguns no meu Instagram, inclusive tá passando aqui pra vocês. Se vocês não me seguem no Instagram, já corre pra lá porque eu mostro rotina, dia a dia, enfim, muita coisa legal. E agora vamos pras coisinhas legais que a Jade recebeu no decorrer da gestação e também depois do nascimento dela. Antes de continuar, já deixa seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo, escreve amor pra eu saber que você deu like, se você já é inscrito, enfim. O primeiro recebido é esse recebido aqui, é da Maglu. Nós recebemos há pouquinho tempo e, gente, olha quantos sapatinhos lindos que a gente recebeu. Recebemos sandalinhas pra Jade. E o legal é que a gente recebeu não só a RN, mas recebemos até pra ela usar quando ela for maiorzinha. Por exemplo, esse All Starzinho aqui, ele é maior. Então ela vai aproveitar lá pra frente. Mas assim, apaixonada. Olha esses aqui, All Starzinho vermelho. Rosa. Olha esse aqui de coroa, que coisa mais linda. E a minha sandalinha favorita é essa aqui, sem dúvidas, mas é um mais lindo do que o outro, assim. É um encanto. Recebi de uma seguidora esse livro aqui, gente, que é sensacional. Olha, ela fez personalizado pra Jade, que coisa mais linda desse mundo. E olha, aqui você vai escrevendo a história da Jade, inclusive eu tenho que começar. Eu não tive muito tempo ainda, porque agora tá uma loucura. Mas aqui você vai colando fotos, aí você vai escrevendo sobre tudo que vai acontecendo com a Jade. É muito fofo, é muito lindo. E eu quero preencher esse livro todinho ainda. Recebemos essa bonequinha aqui da Protópia. E recebemos também uma almofada de banho. A almofada tá molhada, por isso que eu não vou mostrar aqui mais tempo. No meu Instagram, arroba Denyshoa. E ela é muito fofa, inclusive a gente já fez algumas fotos com a Jade e a boneca. Ela é muito linda. Recebemos da Twist Shake, gente, sensacional. Copinhos de treinamento que não derramam. Muito legal esse daqui, a partir dos três meses. Esse aqui, a partir dos seis meses. Recebemos essa mamadeira aqui, que ela é o máximo. Olha que legal o bico dela. E ela é anticólica, você pode usar ela a partir dos dois meses. Estamos ansiosos pra testar. E também recebemos essas chupetas aqui, anatômicas, bem legais também. Essas aqui são a partir dos seis meses. Olha que legal. Esse copinho de treinamento, até abri pra vocês verem. Ele tem o triturador aqui, então você pode pôr frutinha, enfim, várias coisinhas. Aí você mexe e tritura. E tem esse silicone aqui, que ele é bem legal. Que esse é o silicone que não deixa vazar. Ou seja, a criança pode levar, chacoalhar, colocar dentro da lancheira, que não vai derramar. É bem legal, por isso que se chama copinha de treinamento. Porque a criança vai estar treinando. Então não vai ter problema ela derrubar, porque o copinho não deixa. E a mamadeira também, tem a mesma coisa aqui dentro. Tem o triturador. Olha, tem várias coisinhas aqui. É bem diferente, é bem legal. Tem a quantidade de MLs aqui. Então é bem interessante. Recebemos também esse kit incrível de bebê da Mostela. Gente, sou apaixonada pela Mostela. Eu usei na minha gestação os cremes, a indistria deles. E eles mandaram pra gente shampoo, que dá pra lavar o corpo e a cabeça. Eles mandaram shampoo mousse, que já vem com a espuminha. Esse aqui é maravilhoso, a gente tá usando na Jade. Inclusive ele tira as casquinhas do leite, que ficam no couro cabeludo do bebê. Também recebemos essa água de limpeza que tá auxiliando muito a gente. Principalmente quando o bebê vomita, às vezes. E ele é bem cheirosinho, então você limpa o rostinho do bebê, o corpinho. Fica bem cheiroso. Esse hidratante da Mostela também. Estamos passando bastante na Jade. Agora que tá frio, que ela tá descascando. Então tá sendo bem eficaz. E essa pomadinha aqui, que é a pomadinha de prevenção de assaduras e pra assaduras. Ela é bem legal. Olha a pomadinha. E recebemos também, da 0 a 8, esse tapete de mesversário. Junto com essas almofadinhas, que são muito legais. Essas almofadinhas super auxiliam no desenvolvimento da criança. Elas têm a numeração. E, gente, ó. Elas vão até o 10, se não me engano. Até o 9. E deixa eu mostrar pra vocês que legal o tapete de mesversário da Jade. Que incrível. Olha que lindo. Então, esse aqui é o tapete de mesversário dela. É um panda. Aí você coloca o bebê aqui. E aí você coloca a setinha. Aí todo mesversário que ela vai fazendo, você vai apontando aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E atrás é uma fofura, porque atrás é um panda. Olha que lindo. Não vejo a hora de fazer algumas fotinhos dela aqui. Recebemos da Safety Brasil esse balser maravilhoso. Ele tem música, ele vibra e ele acende a luzinha aqui embaixo. A Jade adora ficar nele. E da Safety a gente recebeu também... Deixa eu desligar aqui. E da Safety a gente recebeu também um berço portátil que fica do lado da cama. Mas não vamos mostrar pra vocês agora, porque a Jade tá dormindo nele. Mas vou deixar a fotinho pra vocês verem. Ele é muito legal. E também recebemos da BBP sapatinhos lindos. Recebemos esse austardzinho aqui, uma fofura. Recebemos esse aqui no rosa. Também muito lindo. Recebemos sandalinha pra quando a Jade for maior. Olha que fofura. Sapatilha. E esse sapatinho aqui, que eu tô extremamente encantada. Achei muito lindo. Não vejo a hora de poder usar. E, gente, esses foram os recebidos da Jade. Pra você aí que quer mandar o mimo pra Jade, às vezes seguidora, às vezes alguma loja, a gente tem caixa postal, tá passando aqui pra vocês agora. Também tá na descrição desse vídeo aqui. E também, qualquer coisa, é só me enviar por e-mail ou por direct do Instagram. Também tá tudo marcadinho aqui pra vocês. Não se esqueçam de ir até o meu TikTok e me seguir lá. Eu posto conteúdos diários sobre maternidade. Também várias coisinhas. Segue no Instagram que tá passando pra vocês. Rotina, dia a dia. Acompanhem sempre já. Ativem o sininho aqui do YouTube pra não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.